Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Um encontro na Câmara dos Deputados marcou a data com a divulgação de uma campanha de prevenção. Um drama que afeta todas as classes sociais e por onde passa, deixa entre as vítimas também quem está ao redor do doente. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um seminário discutiu o tema na Câmara dos Deputados. Médico por formação, o ministro da Cidadania destacou que há tratamento para os transtornos mentais que levam ao suicídio e é preciso levar a informação a todos. Nós estamos aqui tentando equacionar um drama silencioso e que não é visto, que não é falado. E as pessoas estão cada vez aumentando mais o número de suicídios, de automutilação, de tentativa de suicídio. Durante todo o mês de setembro, governo e sociedade debatem medidas para prevenir o suicídio. Como parte das atividades do Setembro Amarelo, o governo federal publicou mais um vídeo da campanha Acolha a Vida, lançada este ano para abordar o tema no país. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos destacou os índices de suicídio e automutilação entre crianças, adolescentes e jovens. Não é frescura. Eles não estão se cortando porque é frescura e querem se paralisar. Eles estão em sofrimento e a gente vai ter que acolher. A palavra de ordem é Acolha a Vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. E para cada suicídio consumado, há outras 20 tentativas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 17% das pessoas já pensaram seriamente em por fim a vida. E a cada 45 minutos, uma pessoa morre no país por suicídio. Os transtornos de saúde mental serão o principal agravo que levarão as pessoas, as unidades de saúde, durante todo o século XXI no mundo. O Brasil não é uma ilha, nós não seremos diferentes. Acredito que o SUS tem dado respostas, tem números expressivos também de amortecimento desse impacto, mas acredito que a gente pode e deve avançar mais.